Bom, a gente está aqui com o pró-reitor de graduação, o professor Orlando Fonseca. Ele vai explicar como é que vai ficar o calendário acadêmico a partir de agora. Bom, professor, como é que vão ser as alterações do calendário acadêmico? Bem, o que nós temos colocado agora nesse momento é que nós temos suspensão das atividades acadêmicas por motivo de luto durante esta semana. E como o calendário vai se ajustar depois disso ainda decorre de reuniões que nós vamos fazer para ver como o calendário pode ser adequado para as atividades acadêmicas. Todas aquelas atividades que decorrem de editais, como é o caso da segunda chamada, da entrega de documentos para a segunda chamada, ele permanece alterado até quarta-feira e, se for necessário, se vai fazer um estudo na quarta-feira e ver se ele cumpre o que está no edital ou se há necessidade de fazer algum tipo de prorrogação. Todas as demais atividades relativas a eventos da instituição, aqueles que decorrem da administração central, eles são decididos pela administração central, mas aqueles que decorrem da autonomia das unidades, as unidades é que decidem como vão fazer. O certo é que as atividades relativas a aulas e todas as implicações que têm relativas a isso, bancas, bancas de trabalho de final de curso, todos eles estão suspensos até sexta-feira. Agora, aqueles que decorrem de editais, o edital tem que ser cumprido. A suspensão é com relação só a atividades acadêmicas? As atividades administrativas continuam? As atividades administrativas são normais e elas dependem da relação das chefias com os seus servidores, daquelas unidades, para saber como que as pessoas que, por alguma razão, por motivo de luto, têm necessidade de acompanhamento de parentes ou, enfim, deslocamentos, como que vai se dar em relação à frequência dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto